Você já imaginou ganhar dinheiro com um canal de músicas relaxantes? E se eu te disser que é possível torná-lo diferenciado e ainda utilizar a inteligência artificial para potencializar seus resultados? Prepare-se para uma experiência única e lucrativa. Neste vídeo, vou revelar todos os segredos para você se destacar nesse mercado promissor, conquistar milhares de seguidores e, é claro, aumentar seus ganhos de forma exponencial. Acredite, a combinação perfeita entre música relaxante e inteligência artificial vai revolucionar sua vida financeira. Então, não perca tempo e fique comigo até o final, pois as oportunidades estão batendo a sua porta. Vamos juntos desbravar esse universo de sucesso e prosperidade. Beleza, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você consegue criar um canal de músicas relaxantes do estilo diferente, utilizando inteligência artificial e conteúdos gratuitos da internet. Olha só esse canal que está aqui na minha tela, 3.571.000 visualizações nos últimos 30 dias. Podendo estar ganhando até 14.000 dólares se a monetização chegar a 4 dólares a cada mil visualizações monetizadas. Porém, esse valor aqui é sugestivo, não dá para saber se o valor é esse mesmo. A gente não pode levar em consideração. O estilo de canal é esse aqui, ó. Música, meditação, energia positiva. Só esse vídeo aqui tem 6 milhões de visualizações. Vamos dar uma olhada aqui como que funciona o estilo de vídeo desse canal. Aqui é um dos vídeos aqui, né? Se você clicar aqui no canal mesmo, você vai olhar aqui na aba inicial, tem 3 lives rodando, né? Eu vou te mostrar como que você cria essas lives e também o conteúdo nesse vídeo aqui. Beleza? Se você gostou da ideia e quer aprender a criar um estilo diferente de músicas relaxantes, assiste este vídeo até o final que eu vou estar mostrando todos os detalhes para você, inclusive as ferramentas que você pode utilizar para criar esse tipo de vídeo aqui. Eu só não vou criar com você aqui passo a passo um canal no YouTube, mas eu vou deixar para você um curso gratuito aqui na descrição. Se você fizer o cadastro lá, você vai aprender passo a passo como que cria o primeiro canal no YouTube, como que faz a capa, o título, tudo certinho. Faz lá para você aprender, beleza? Lá também você vai aprender uma estratégia de como ganhar sem precisar dos requisitos de monetização. Tá bem legal, já ajudou milhares de pessoas que podem te ajudar também. Voltando aqui no canal, esse é só um canal deles, né? 3 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Eu achei um outro canal mais novo aqui também, já tem 2 mil inscritos. Ele faz vídeos semelhantes aqui, ó. Geralmente eles usam músicas de flautas, né? Esse estilo de flauta tibetano aqui é um estilo aí de músicas para relaxar mesmo, porém, eles usam conteúdos gratuitos da internet. Essa imagem aqui fica se repetindo o tempo todo. Ele colocou um GIF, né? Um GIF, não, um PNG em cima da imagem para simbolizar que está nesse local aqui. Pegou esse vídeo aqui da internet e colocou isso aqui. Ficou uma criação bem legal. Se você vir, seguir um padrão que todos os vídeos dele tem esse Buda, né? Esse negócio aqui, essa imagem aqui nos cenários que ele arruma aqui. Para um canal novo, está bem legal, né? Já tem aí 205 mil visualizações. Foi criada praticamente um mês atrás, no momento que eu gravo esse vídeo aqui. Tem mais um canal aqui. Ele aqui conseguiu 26 mil visualizações nos últimos 30 dias. Aqui tem mais um canal aqui, que é isso. Vou mostrar para você, ó, na mesma pegada. Uma música bem calma aí nesse mundo aí de flauta, né? Eu vou clicar aqui em vídeos em alta. Vocês têm vídeos com 26 milhões de visualizações. Isso aqui já é um canal mais antigo. E esse canal, todos os meses aí, no mínimo, 6 milhões de visualizações sem precisar aparecer. Como você pode criar esse estilo de música, né? De vídeo. Ainda tem mais um aqui, né? Que é aquele primeiro que eu mostrei para você. Para criar esse tipo de vídeo aqui, você vai usar algumas ferramentas aí. Você pode usar o software de edição gratuito, que é o CapCut. Esse aqui, ó. Você vai clicar em criar uma conta gratuito. Vai fazer o download para Windows. Você vai instalar o CapCut no seu computador. Beleza? Instalou. Você pode fazer as edições nele. E para conseguir as músicas de flauta, né? Antes de mostrar como você consegue as músicas de flauta, eu vou mostrar como você cria imagens desse estilo aqui, por exemplo, né? De meditação ou esse estilo aqui do primeiro canal aqui, ó. Tá vendo? Todos gerados com inteligência artificial. Para isso, você pode usar um site como o CiaArte, né? CiaArte é um site de inteligência artificial que gera imagens para você. Gera imagens novas, né? Imagens únicas. De acordo com o texto que você pedir aqui no prompt de comando. Eu vou voltar aqui na página inicial do CiaArte para você ver como que ele tem bastante tipo de imagem bem legal, né? Por um conteúdo gratuito aí. As imagens são de alta qualidade. Você pode pesquisar aqui também no CiaArte sobre algo específico, né? Chinês flauta. Não sei se dá para pesquisar em português. Olha lá. Chinês flauta. Achou um monte de imagens relacionadas a isso. Vou colocar outra pesquisa aqui, ó. Homem velho, chinês flauta. Vai caçar as imagens que você quer. Uma coisa que você pode também pegar aqui no Léxica. Léxica ideias. O Léxica é um site gratuito também de imagem. Pode criar a imagem nele ou pode só pegar o prompt, né? Eu escrevi aqui também em inglês, né? Homem chinês flauta. Ele achou algumas imagens aqui. Aqui no Léxica você pode pegar o prompt da imagem e usar lá no CiaArte também. Eu fiz isso aqui lá no CiaArte. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu escrevi alguns pontos aqui, ó. Primeiro que ele criou foi esse aqui. Depois esse aqui. E tem mais para baixo aqui alguns também. Eu gostei dessa imagem aqui. E eu vou usar ela como exemplo aqui. Como que você faz para essa imagem, né? Se tornar uma imagem em movimento, né? Porque o YouTube, ele precisa de movimentos na imagem para que você consiga monetizar o canal. Você não pode simplesmente colocar uma foto parada lá e a música rolando que você não vai conseguir monetizar. Para colocar movimento na imagem, você pode usar um site como Léxica. Léxica faz isso aqui, ó. Você faz um cadastro gratuito nele. Você coloca a imagem criada nele e ele cria para você um movimento assim. Aqui você pode escolher o estilo de movimento. Movimento aí, movimento circular, oval, vertical, tá vendo? Pode fazer vários tipos de movimentos aqui e controlar a velocidade também. Se você quer mais rápido, você põe o primeiro aqui e fica mais rápido. Você quer que é intermediário, põe aqui, que é mais lento ainda, põe lá. Nesse caso aqui, por ser músicas relaxantes, é interessante que você use o mais lento possível. Depois você clica em compartilhar, você consegue baixar a música. A edição aqui no MP4 do vídeo. Já aqui no Capcute, vamos voltar nele aqui. Você pode colocar importar mídia e usar essa mídia que você acabou de criar lá no Léxica. Clicar em mais aqui. Só isso aqui já você já consegue fazer o vídeo, né? E como você faz para aumentar isso aqui? Você pode copiar, colar várias vezes na frente da linha do tempo aqui, ó. Control V. Aí você vai poder deixar o vídeo do tamanho que você quiser aqui, ó. E outra coisa legal do Capcute é que você consegue colocar efeitos, né? Tem vários tipos de efeitos aqui, ó. Você consegue mexer aqui nas opções do lado aqui. Tem vários tipos de efeitos que você pode usar aqui no Capcute. Você dá uma navegada aqui. Só toma cuidado se você usar esses efeitos que estão escritos Pro neles. Você não vai conseguir renderizar o vídeo, né? Sem pagar a versão Pro do Capcute. Então, realmente, tem que dar uma procurada, tá vendo? Dependendo do tipo de efeito, não faz sentido nenhum. Vou clicar aqui para você ver, ó. Ficou muito rápido, né? Mas eu poderia mexer aqui, ó, no Range, tá vendo? É uma forma aí de colocar mais movimento na imagem que já tinha movimento. Se você quiser usar, você usa. Se você não quiser, você tira. Agora eu não vou querer aqui nesse caso aqui. Um efeito legal de usar nesse tipo de vídeo é esses aqui, ó. Esse aqui ficou muito forte, mas tem vários outros aqui que podem ficar legais, ó. Esse aqui eu acho que ficou legal. Aí, ó. Esse aqui já ficou mais legal. Você pode também diminuir a atmosfera, diminuir a velocidade e aumentar o espaço do efeito. Já vai ficar um efeito diferente. Beleza? Temos o vídeo. Só esse vídeo a gente pode repetir três horas, que vai ser um vídeo aí de meditação. E como que a gente consegue as músicas? Eu vou recomendar que você entre aqui no Pixabay. Pixabay tem músicas, efeitos sonoros, tem fotos, vídeos para você baixar. Você muda aqui para efeitos sonoros. Você pode até tentar músicas, tá? Ele tem músicas também. Se você escrever flauta em inglês aqui, né? Pode ser que você encontre alguma música legal, mas eu acho que as músicas vão ser muito agitadas para fazer um vídeo de músicas relaxantes, né? De sons relaxantes e tal. Um vídeo para relaxar. Aí você escolhe efeitos sonoros, que ele vai ter vários para você aqui, ó. Esse aqui é outro. Outra coisa que você pode pesquisar aqui, tem vários outros aqui que você pode usar. Beleza? Baixou que eu vou baixar um qualquer aqui só para você ver. Vou clicar em download. E vai abrir para mim já. Opa, baixei errado. Fiz primeiro aqui. Vou lá no Capcute. Vou voltar na média aqui, né? E colocar a flauta. O efeito da flauta aqui. Mais. Basicamente, você pode copiar e colar o vídeo, né? Vamos selecionar tudo aqui. Dá um corte nesse final aqui, ó. Pronto. A gente tem um vídeo inteiro. E você pode copiar ele e colar várias vezes na frente aqui, ó. Que ele vai ficando maior para você. Depois é só renderizar. Só que se você fizer um vídeo de três horas para renderizar, vai demorar bastante. E se o seu computador for lento, vai demorar mais ainda. Então, como que você faz, né? Como que esse canal ali que a gente mostrou faz para ter vídeos longos, né? Como você viu o vídeo de mais visualizações deles, foi um vídeo de três horas, né? Clicar aqui em alta. Lá. Três horas e dezenove. Três horas e trinta e três. Seis horas. Seis horas. Nossa, para renderizar o vídeo de seis horas, você ficaria o dia inteiro. Dependendo do computador aí. Mas você não precisa renderizar o vídeo de seis horas. Você pode fazer uma live, igual eles estão fazendo aqui agora. Clicar em início. Eles fazem lives aqui, ó. Tá vendo? 400 pessoas assistindo, 400, 190. Eles fazem no mínimo três lives aqui por dia. E essas lives vão tomando as horas do vídeo. Então, o vídeo que era de, por exemplo, esse aqui que a gente fez aqui, daria trinta segundos, né? Trinta segundos de vídeos colocados em uma live. Ele vai poder virar um vídeo de seis horas, de três horas, do tempo que você quiser na live aí. E a live, para ela bombar, você precisa aí no início compartilhar o vídeo em alguns lugares aí, tá? Geralmente o pessoal usa aí grupos de Facebook relacionados a pessoas interessadas em músicas relaxantes, sons relaxantes, sons da natureza, sons de chuva para dormir. E esse tipo de conteúdo. Existem grupos no Facebook e também em outras redes sociais aí que você pode entrar. Quando você criar um vídeo, você fizer a live, você compartilha imediatamente nesses grupos. As pessoas que estão nesses grupos são interessadas nesse tipo de conteúdo. Quando você compartilha uma live em um lugar e essa live entra pessoas nela, a pessoa interage, fala alguma coisa no chat ou então curte o vídeo ou então fica lá dando retenção para você. O YouTube entrega mais o seu vídeo e automaticamente você tem mais pessoas na live. É assim que funciona a entrega de lives, beleza? Então com esse estilo aqui você consegue criar um canal de sons relaxantes inteiro, utilizando conteúdo da internet e também inteligência artificial. Vou deixar aqui para você o treinamento por lugar que te ensina mais formas aí, mais ferramentas que você pode usar para criar canais no YouTube. E também o curso gratuito que te ensina a criar um canal passo a passo que eu falei no início do vídeo, beleza? E na tela tem mais vídeos sobre YouTube e marketing digital. Valeu, até o próximo vídeo.